E aí galera, aqui eu vou do Felipe e estou fazendo um vídeo de como fazer a carne de panela desfiada. Então, vamos lá! Corte as batatas em quatro partes. E coloque-as em cima da carne. Tampe a panela de pressão e leve ao fogo. Quando começar a chiar, abaixe o fogo e conte 40 minutos. Desligar o fogo, esperar a pressão sair e só depois abrir a panela e retirar as batatas. Ligue o fogo e deixe a carne cozinhando até secar a água. Misture com vigor para desfiar a carne. Amasse bem as batatas. Coloque as batatas amassadas. Misture bem. E bom apetite. Então galera, eu vou fazendo aqui. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí